Cavaleiros Amazonas, nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês um pouquinho de gameplays do Faraó de Sphinx Despertada Suas builds sendo utilizadas aqui na versão chinesa do jogo Pra vocês também avaliarem um pouquinho da sua gameplay, se realmente vale a pena ou não Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney Distance Away Então bora lá, conferir aqui, eu consegui encontrar 3 replays, eu vi 4 replays Dessas 4, só que uma como era outro dia, então acabou né, resetou aí, eu não tenho gravado Mas essa daqui que é a primeira que começa, a única que ele perdeu né Aqui dando já um spoiler pra vocês, mas já mostra uma build que não é de tapinha As 3 gameplays que eu vou apresentar não são uma só apenas que é de tapinha A outra que eu não tenho é de tapinha também, mas em resumo, eles bateram a rodada a uma A outra que eu vou apresentar não é de tapinha também, mas não é de tapinha E é isso, muito forte ainda, mas aqui eles estão com uma comp bem defensiva né, mas sem redutor de dano além do Faraó, pra quem não sabe o Faraó depois que ele invoca o Cerberus, além de ele aumentar a defesa da bandinha, o Cerberus ainda absorve um terço do dano tá, então ele foi ali na Saori pra tentar neutralizar o Faraó, mas ele vai errar aqui, o atordoamento no Faraó Tá vendo ó, errou, errou o atordoamento no Dokkan e todo mundo né Flopadíssimo esse Ayakus, Ayakus, formadores de resistência de status O que quebrou foi isso daqui, o Orfeu né, perder a alma dele, que ele preferiu esconder o Faraó Mas assim, eu só quero ver uma jogada aqui ó, ele usou o operador de energia Então ele ficou com 3 Aí invocou o Cerberus, Cerberus já deu aquele ataque, só caiu o Tanato O Cerberus, o Cerberus, o Cerberus, ele usou ainda todas as energias ali né, foi muito bom que ele colocou o Dokku Divino pra isso, no lugar da Pandora no time tá, já virou lenda ali, o Ayakus, aqui que ele deu mole, era pra ele dar morte suspensa pro Orfeu, se ele tivesse dado morte suspensa pro Orfeu, acredito que ele teria aumentado suas chances por uns 90% de chance pra vencer, mas não foi o caso né, eu não sei se a Atena executa quando tá com morte suspensa, isso aí eu não cheguei a reparar, aí o Sukiyo né foi a condição de vitória dele aí também né Então ele deu um ataque ali, causou um daninho extra mas o Tanatos, cara, contra o Tanatos, o Tanatos fica dando muito ataque em área Aí ele deu até esse ataque aqui, mas como a Atena ela é imune então a Atena executou aí alguém da Bandinha, se não me engano foi o faraó e Hippie né, e Hippie, mas lutou muito bem, lutou muito bem o time do inimigo tava com bastante vantagem né, tivemos aí o Aldeba Divino pra neutralizar o Orfeu, tivemos aí o Sukiyo limpando o ponto de vida todo do time e a misplay dele também, de não ter colocado a morte suspensa aqui no Orfeu ele deu o ataque básico e além da Atena também, é um bom counter contra o Orfeu né no modo imortal, Atena e Atenemil vão rebentar aí o Sorento esse aí foi a classificação de dano, então o Sukiyo rebentando aqui no dano então vamos pra próxima replay nessa próxima gameplay vamos ter uma build bem diferente que é só o Orfeu e o faraó que inclusive deve ser uma das build que eu devo utilizar mais né e Bandinha é muito difícil usar por causa do banimento, principalmente de Artemis né mas vamos ver como é que vai ser, mas aqui ó, já usou aceleração no Orfeu né que possivelmente vai ser substituído pelo nosso, qual o nome do outro? Death Terus né, em breve então já começou arrebentando e pra quem não sabe aí ó, já usou o faraó com build speed, provavelmente, imagino eu né, na verdade já causou um daninho extra e ele já buffa também o Orfeu então o Orfeu tem um buff extra aqui, que é equivalente a um do Lune sem queimadura né é uma build bem interessante e ele vai tankar tanto o faraó quanto o Orfeu vão ser mais resistentes também com essa build, então pra quem gosta de Orfeu vai ser uma alternativa bem interessante olha só o que que já fez na roda da 1, olha esse dano do Orfeu com o buff do faraó cara muito monstruoso, muito monstruoso, praticamente foi o Orfeu que jogou né aí já reduz ali aí o faraó vai dar um ataque, se não me engano o time do cara aqui tem nada né essa queimadura também é bom ó, por causa do Alune contra a árvore né então essa galera que tem árvore da ressurreição, eles aceleram e tomam queimadura então assim, é muito da hora também essa parte do stack do faraó né já que ele fica, os cérebros ficam botando tanta queimadura então árvore da ressurreição vai ser um bom counter para o Alune no meta também vamos conferir aqui então um pouquinho do dano ah, o inimigo tava com 5 aqui também né então eu sabia que tava faltando alguma coisa, tava um time bem pequeno mas o Orfeu foi aqui 51% mas deu pra vocês verem mais ou menos uma build alternativa aí que funcionou até bem né eu não sei quem que poderia ser o último aqui talvez uma Saori eu acho que acredito que seja uma Saori eu não sei, tem a Pandora ali também né Pandora que aparece muito aqui no chinês tá por causa do Afrodite que virou, voltou pro metro então Pandora tá aparecendo bastante eu postei isso no vídeo de ontem né a Sasha trazendo antigos counters dos novos metas também se vocês não viram eu vou deixar nos cards umas gameplay aí a gameplay do counter né do time se vocês quiserem ver e não viram então vamos pra última luta aqui então aproveita esse momento vou deixar aquela moral com seu like a sua inscrição e se possível compartilhar e aqui é um time de bandinha tá o time da bandinha ele só vai ter uma peça normalmente que vai se retirar porque no caso ali é o Sukiô a seu critério né você pode usar o Sorento ou o Doku Divino igual foi da outra vez né o carinho utilizando lá pro Sorento já usar a sua skill 2 pra botar 4 pra dormir aqui ele tá deixando uma VAB mais ofensiva com o Sukiô também eu colocaria um Albafka né Albafka né gente Albafka o time da bandinha é bem completo né temos cura, temos controle, temos dano e temos suporte então é bem da hora já invocou aqui o o Cerbero a galera parece que não tá focando em deixar ele lento pra roubar energia já que ele meio que perdeu aí a sua utilidade pra roubar energia acelera ele pra ele ativar a ressonância rápida ativar o Cerbero rápido e aumentar a distribuição de dano aqui também né então inclusive aqui no chinês pra fazer os duários sagrados no automático usar bandinha mais Juni Saori deixa no automático completando minhas missões tá muito da hora vai temos vitórias muito fácil então cara aqui o inimigo se não me engano ele vai existir e tal mas é isso que nós tivemos de gameplay deles eu acho que ele existiu ou ele caiu né então como tivemos aí poucas gameplays do faraó e elas foram bem rápidas também deixa aquela lembrecha que eu falei pra vocês hoje de manhã né que o campeonato já tá disponível então aqui tá falando que o meu último foi diamante cara terminei diamante ou estou no diamante eu estou no diamante na verdade né vamos jogar um pouquinho de faraó aqui no servidor global pra quem não sabe ele já está bufado né e vamos ver se amanhã vai sair o anúncio do CR dele ou não e eu estou muito hypado em jogar com o faraó tanto com o campeonato de bandia quanto sem bandia também fazendo umas funções alternativas aí beleza então essa aqui vai ser minha banda tá no caso teremos aí o faraó com a passiva level 5 né o abafka saori qualquer coisa vocês dão pausa aí um 545 o feio tá legal o luni tá até ok 4511 e a juni full 5 e bora pro fight não vou fazer só essa luta aí se for boa ou for ruim vai pro youtube então vamos buffar aqui o orfeu vamos eu preciso que alguém gaste 2 de energia aqui pro faraó pro orfeu jogar né só que aí o shiryu vai jogar depois aí é hippie total mas deixa o orfeu sem só com o buff do luni já distribuindo queimadura também vamos ver se ele vai gastar 2 de energia aqui ou não né se ele vai usar o milão ele não deve gastar 2 de energia olha ele vai usar o milão cara o milão gasta 2 de energia né não joga exclamação de athena mas acho que é 2 de energia mu zero a iora é 1 e milo 2 casinha mas ele usou aqui pra impedir o que? que eu reviva é mas ele podia jogar no alquímico então ele vai usar o ataque básico mesmo beleza gastou 2 de energia então delícia o meu orfeu vai conseguir jogar né não é possível que ele vai esconder ah ele usou o combinho do cano né cara usou o combinho do cano espertinho de cano de mundo inferior é o mundo inferior é o mundo inferior né ó então a gente já rouba energia aqui ele já vai botar queimadura tá e eu vou ter o reflect dando também ele botou queimadura lá botou no shiryu botou no cano já consigo ativar aqui eu postei na sexta-feira o vídeo falando que ele já tinha sido buffado e teve um comentário lá que eu não li todos os comentários não fui lendo eu li alguns comentários de alguns vídeos mas não li todos ainda que eu tenho que ler tá com bastante comentário pra eu ler inclusive aí falaram cadê o Cerberus? o Cerberus só aparece no seu CR teve alterações na skill 1, 2 e 3 buffado né mas o Cerberus é no seu skill 4 tá galera e é o CR onde ele acontece ou seja, todas as skills do faraó praticamente foram alteradas né lembrando que o meu faraó ele buffa o Orfeu em 30% vai aumentar pra 35% com CR se eu não me engano e vai aumentar pra 35% de chance também para dar um ataque de assistência né quando tiver a vez de alguém da bandinha então vamos ver, será que vai dar boa aqui gente? vamos ver como é que tá o time do inimigo ó, 5, 5, 2, 5 tá up skill legal 3, 4, 5, 3 tá igual ao meu vou boletão 4, 4, 4, 5 tá... tá melhor do que o meu eu acho o Ayoro 3, 5, 1, 2 tá melhor do que o meu que é pro 3 não é pra bosta nenhuma dor com 4, 4, 4 aí não né é 1, 3, 5, 4 1, 3, 5, 4 mas enfim vamos reduzir o dano aqui o bom que como o meu o meu albapka jogou na frente do Kanon o Kanon também ele sofreu um nerfzinho né de 5% não, 10% na hora de evocar o fantasmão né ele teve 50% do Doku não né, o Doku é 50 não que nem deixou aqui nível 5 40% menos 10 então eu já dou um regaço aqui eu poderia usar esse skill pra estourar as queimaduras mas é... ele usou energia? não vi se ele usou energia aqui com o Ayoria mas eu vou usar pelo menos botar queimadura né botei queimadura ó não deu nenhuma assistência né como vocês podem ver e é muita queimadura agora o que que eu vou fazer? eu vou fazer com que o Lune tire sua armadura e vamos começar a chicotada lembrando que o meu Lune é de livre das mortes livre das mortes então ele não vai ter bônus de dano nenhum né mas eu vou eliminar aquele Shiryu ali né parar de botar esses negócios agora nós já temos 3 atacantes né eu posso usar também o faraó como... usando esse skill 3 dele pra causar dano também tá galera então vocês podem ver que só vai aumentando aí a minha ofensividade acho que é a primeira vez que eu usei essa palavra na minha vida inclusive ofensividade o problema vai ser o Borboletão né galera o Borboletão ele... ele é imune, é queimadura e tal só vai ter o Orfeu pra salvar aqui contra o Borboletão mas no caso aqui eu acho que tá boa aqui pra mim né aí eu vencendo aqui eu desisto duas porque eu não quero participar de torneio também né eu quero saber do... do nosso amigo aqui pra gente usar a skill 2 dele e aplicar o Epsilho né falaram que o Epsilho serve também pra quem tá na bandinha eu não cheguei a fazer um teste e tal mas reduz vamos ver se eu consigo eliminar aqui o Cânon tá bom lá o povo tá com queimadura não cara? ai nossa é level 1 também né ai eu não sei qual que é a descrição dos up level dele porque não tem a descrição das skills né então... então não sei se é tipo assim ah level 3 vai estourar queimadura level 30 vai estourar queimadura então vamos botar mais uma chicotada aí ó nossa a chicotada do Lune aí galera olha a chicotada do Lune é aqui nós já vencemos né então é isso eu já vou encerrando então o vídeo por aqui comenta ai se você tá hypado com o CR do farol ou não você já vai tentar pegar ele na primeira semana ou se você tem outros prioridades tem outros ai que você achou bem mais interessante do que o farol comenta ai e para mais vídeos que vocês estão ligados vai ter alguns de cada nosso card vai aparecer esses ai no final da tela o nosso cano vai finalizar ali quem? ninguém e o Ofeu fechou bonitão ai a queimadura gastou um revive cara tá da hora fi tá da hora tá da hora então é isso valeu e fui tchau, tchau